Olá meus amores, no vídeo de hoje eu vou organizar esse armário aqui por dia das crianças, tá um caos, ó, tá sem lucrar pra nada praticamente, mas eu vou dar uma organizada, vou tirar essas coisas aqui, vou tentar apertar no outro armário, organizar aqui pra conseguir ver a certificação, stories bem legal também, e mostrar todas as novidades que tem, né? Então hoje eu não vou aparecer, só vou mostrar assim pra vocês, e já tem cliente chamando inclusive, então eu já quero organizar aqui pra ficar até mais fácil de separar os pedidos, bonitinho, já tem uma sacolinha aqui separada, inclusive, e bora lá tirar tudo isso. Bom gente, já tem uma leve desocupada, esses aqui eu vou deixar aqui mesmo, porque tem pessoas que tem filhas um pouco mais adolescentes, né? Então dá pra usar tranquilamente esse aqui, então vou deixar aqui, inclusive vou até trazer pra frente, depois eu trago esses daqui e vou aproveitar e montar todos os kits em uma sacola. Olha, a parte de organizar tudo é minha parte favorita, porém é a parte mais difícil, eu comprei esses dois organizadores aqui, acho que vocês viram no vídeo de abertura de caixa, vou aproveitar e colocar alguns acessórios aqui também, que tá pra adolescentes, né? Então tenho alguns brinquinhos e tenho diarinhas também, então vou pinturar alguns, também tem carcantilha, vou deixar aqui, esses aqui eu não sei onde eu deixo exatamente, Talvez eu deixe aqui, ó, que aí fica mais fácil de expor também. Então vou montar tudo aqui e depois eu faço um mini turcinho e mostro pra vocês como que ficou, tá? Não vou mostrar montando porque é uma coisa bastante atrapalhosa, toda hora eu vou trocar de lucar que eu já sei, e é isso então, depois que tiver o armário e tudo pronto eu mostro pra vocês. Bom, gente, vou fazer um mini turcinho aqui pra vocês verem como que ficou, e pra ser sincera, eu achei que ia faltar, ia soprar espaço, porém faltou, isso aqui não é nem pra tá aqui, inclusive. Bom, vou mostrar aqui rapidamente pra vocês. Aqui em cima ficou os palmicinhos de frutinhas, eu queria tecer eles pra baixo, porém não tem lugar. E aqui na lateral também tem esses clothes geladinho. Aí vim daqui pra baixo, já começa a parte que eu consegui arrumar melhor, que foi a parte dos acessórios, então tem aqui e aqui, ó. Então coloquei faixinha, relógio, aí tem esse na coçinha aqui que eu vou fazer a fileirinha agora do resto. Coloquei aqui só pra ir já ganhando espaço, sabe? Pra eu saber o que ia aonde. Tem aqui os box de aneicinhos de princesa, aqui embaixo eu coloquei os lacinhos, então eu coloquei os modelinhos aqui disponíveis. Então aqui é a carreirinha de pérola, aqui é a carreirinha de renta e aqui é de estampinha. Logo na lateral eu coloquei as justinhas também, que nós temos aqui. Temos paletinhas, coloquei uma improvisação ali atrás pra poder segurar elas em pé aqui. Closs infantil, delineador, pra quem for mais mocinha também que tá pra usar, né? Kitsinho de unhas, então eu coloquei aqui também pra ficar em pecinho. Aqui embaixo eu coloquei os relógios disponíveis, agora só tenho esses aqui. Aqui eu coloquei o potinho de pulseira, ó. Então eu coloquei todas e aqui já deixei um kitsinho montado também como uma proposta de presente. E foi isso, gente. Ficou assim o armário. Espero muito que vocês tenham gostado. O videozinho não ficou tão grande, mas acho que deu pra ter mais ou menos uma noção, né? Ficou assim. Ali embaixo eu acho os cílios, então eu nem mexi. Mas eu gostei bastante do jeito que ficou. Não deu tudo como eu queria, mas talvez, depois eu mudei isso daqui. Porque esse brinquinho aqui eu achei que seria menor. E ele não é, ele é grande. Mas enfim, também, né? É o mês das crianças, mas adultos também compram, então... Também é uma opção aí já pra fazer uma comprinha conjunta. Mas é isso, gente. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal, se não é inscrito, super beijo. E até amanhã. Tchau.